Cara, que maluco que é esse mercado de bolsa de valores, né? Então a Coca-Cola, em poucos segundos, perdeu 4 bilhões de dólares de valor de mercado devido a um ocorrido lá e eu falei, eu tenho que gravar um vídeo aí trazendo quais são as lições que a gente pode tirar disso, né? Porque assim, a verdade é que isso aí foi uma história completamente nada a ver, eu já adianto aqui pra você, mas as lições elas são mais importantes, né? Então, primeiramente, o que aconteceu, se você não viu, tá circulando uma história aí que é o seguinte, né? O Cristiano Ronaldo, ele tava sendo patrocinado ali pela Coca-Cola, tinha duas garrafinhas lá quando ele foi falar pra coletiva de imprensa, né? Como foi o jogo, como foi a partida, ele olhou aquelas duas garrafinhas de Coca, levantou assim e falou, Coca não, né? Água! E ele tava sendo patrocinado. Nesse momento, a bolsa de valores, né? O mercado reagiu de uma maneira negativa, ou seja, ele está negando o patrocínio, falando de certa forma mal da marca, que ela não é saudável, o que assim, não é novidade pra ninguém, né? Apesar de que o nosso senhorzinho Warren Buffett, ele come McDonald's todos os dias, toma sua coquinha todos os dias, tá vivendo aí super lúcido até os noventa e poucos anos, então, não sei direito a esse Coca, de fato, não é saudável, né? Não, brincadeira essa parte, obviamente, né? O fato é o seguinte, é o óbvio, né? Nada mudou, as pessoas sabem que Coca-Cola não faz todo esse bem pra nossa saúde, que água é melhor e tudo mais, né? Só que o que é interessante nesse ocorrido, primeiro, né? Ela perdeu 4 bilhões de valor de mercado. Quando você ouve uma notícia dessa, você fica assustado, né? Nossa senhora, então ela morreu, faliu a Coca-Cola, já era, né? E principalmente se você vê em reais, né? Como também noticiaram, né? Se 4 bilhões não tava sensacionalista o bastante, 20 bilhões de reais parece muito mais interessante, né? Convertido 4 bilhões vezes 5, aproximadamente, que tal dólar, né? Só que quando você vai pegar no valor de mercado da Coca-Cola, ela vale aí seus 300 bilhões, aproximadamente, de dólares. Ou seja, quando ela perdeu 4 bilhões, a gente tá falando de um ponto pouco por cento, né? Que ela perdeu, o que é extremamente comum. Foi no momento lá que ocorreu? Foi meio que no momento, beleza? Então, tem dois pontos aí principais que a gente tem que comentar, até por isso que eu gravei esse vídeo rapidinho. Primeiro, não caia em notícias sensacionalistas, né? Você, como investidor, como pessoa, você nasceu pra ser alvo de notícias sensacionalistas. Você sempre vai ser, porque a mídia, do jeito que a gente conhece, ela sempre existiu dessa forma, vai continuar existindo, que é o chamado clickbait, né? Então, eles colocam lá, você tá rolando lá o feed do seu Instagram, e você vê 100 notícias, né? Mais uma delas vai te chamar a atenção, porque aquela empresa estudou melhor o seu comportamento, sua reação a respeito dos anúncios que você está vendo, né? Você tá rolando tranquilamente, tem alguma coisa lá que vai te chamar a atenção. Às vezes é futebol, às vezes é finanças, às vezes é moda, alguma coisa vai, de fato, atrair a sua atenção. Então, essa é a função do mercado de mídia, né? Não tem problema nenhum nisso, só que eles estão sempre estudando o comportamento humano, e sempre vendo qual é a melhor forma de colocar essa notícia. Vamos colocar que a Coca-Cola caiu 1%? Não, porque o negócio é sem graça, né? Vamos colocar que ela caiu 20 bilhões de reais, né? E você, como consumidor, você é atraído por aquela notícia, e a prova disso é que essa notícia viralizou. Então, a primeira coisa que é importante, né, você saber, nesse caso só caiu 1%, nesse caso não era nada demais, mas corriqueiramente somos expostos a grandes notícias sensacionalistas, né? E nós, como investidores, temos que ter a nossa cabeça no lugar. Então, às vezes você vê uma notícia, você tem que interpretar bem aquela notícia. Será que, de fato, faz sentido isso aqui? Será que, de fato, a empresa vai deixar de vender? Será que, de fato, a empresa vai perder rentabilidade por causa dessa notícia? Há exemplos, um exemplo bem recente aí que aconteceu, foi a saída do Sérgio Mouro, né, do Sérgio Mouro, Sérgio Mouro, agora eu não me lembro se é Mouro, Mouro, eu até já esqueci, né? Mas a saída do Sérgio Mouro como ministro da Justiça, e todo mundo, meu Deus do céu, e agora, né, a bolsa despencou. Aí você para pra pensar, as pessoas vão parar de consumir roupa, vão parar de consumir alimento, né? Não vão, né? Só porque o índice da Justiça mudou. Então, assim, as notícias sensacionalistas estão aí pra fazer você focar nelas, mas elas não estão preocupadas em você rentabilizar o seu dinheiro, em você construir patrimônio. Elas não estão preocupadas. Elas querem somente a sua atenção. Então, a você, investidor, cabe sempre interpretar bem essas notícias, porque, de novo, essa da Coca-Cola viralizou, foi engraçadinha e tal, mas tem outras que podem te tirar do jogo. Se você não tiver a confiança necessária, se você não souber o que você está fazendo, a empresa que você está investindo, o que faz aquela empresa? Como determinado fato, evento, interfere no resultado daquela empresa, a tendência é o quê? Você tomar um susto e falar, nossa, faz todo sentido, né? Nem todas as informações fazem sentido e refletem nas cotações, né? A exemplo também é da Pfizer. A Pfizer vai lá e desenvolve a vacina e o que acontece com a cotação? Não muda, né? Não muda tanto. Ela está meio estacionada. A Pfizer desenvolveu a vacina e, ainda assim, a cotação está estacionada. Então, no primeiro momento, você ouve a seguinte notícia, né? A Pfizer desenvolve a vacina mais esperada do mundo. Essa é a headline, né? Isso é aquilo que chama a atenção. Na sua cabeça, é óbvio que ela vai ganhar muito dinheiro. Então, vou investir na Pfizer. Mas, espera aí. Será que, de fato, o tanto que ela pode ganhar compromete muito a receita dela que ela já tem? Às vezes, ela receita, por exemplo, não sei os números exatamente, ela receita já 10 bilhões e, em vacinas, ela vai ganhar 500 milhões. Não é um negócio, assim, que vai dobrar a receita dela, né? Quais são os custos daquela vacina? Será que, de fato, ela vai conseguir vender com bastante margem de lucro? É outra dúvida. Então, cuidado com essas notícias. Fique fora das notícias, né? Assimile, interprete melhor, né? Fuja dessa manada toda, né? E o segundo ponto é justamente esse. Esse 1% que vendeu são pessoas que não sabem o que estão fazendo, né? A pessoa que vende porque viu o Cristiano Ronaldo largando de lado uma copa e pegando uma água. A pessoa que faz isso, né? Ela não sabe o que está fazendo. Ou existe algum movimento de especulação muito forte de trade. Vamos aproveitar porque o pessoal vai entrar vendido agora. A gente pode ganhar dinheiro nisso. Mas, enfim, né? Eu não quero que você seja esse investidor. Eu estou preocupado que você, de fato, seja um investidor de longo prazo, com confiança, que você não caia nessas notícias sensacionalistas e não se prejudique com isso, porque isso é coisa séria, tá? Lembre-se, o poder da mídia é muito forte e você tem que superar. É muito possível superar se você souber o que você está fazendo na Bolsa, tá? Então, esse foi um vídeo rapidinho, né? Aproveitando, inclusive, para você saber o que está fazendo na Bolsa, né? Hoje eu encerro aí as vagas da segunda turma e a última com condições especiais mesmo, né? Em forma de agradecimento, retribuição, a confiança que vocês me dão aí logo no começo, na segunda turma. Quem entrar vai colher muito benefício. E hoje eu encerro, né? As 23h59 acabam com as inscrições aí da jornada completa e haverão mudanças, né? Reformulações aí para a próxima turma. Então, aproveita que está bem legal, tá bom? Sócio, o link está aqui na descrição para você dar uma olhada. Muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.